Militares e promotores saíram bem cedo para o cumprimento dos mandados. Num dos locais, uma loja de veículos no bairro Brasil, foram apreendidos documentos e cinco carros, três deles de luxo e uma moto. Além da loja de veículos, foram cumpridos outros 11 mandados de busca e apreensão e oito mandados de condução coercitiva e 33 sequestros de veículos. É a quarta fase da Operação Serendipe, iniciada há cinco meses pelo Ministério Público Estadual com o apoio da Polícia Militar e que prendeu até agora um delegado e mais cinco investigadores de Uberlândia e Uberaba e ainda parentes deles. Eles são suspeitos de cobrarem propina de uma quadrilha de roubo de cargas que agia em Minas e em pelo menos outros sete estados brasileiros e era sediada em Uberlândia. Nesta etapa, após 45 dias de investigação, o Ministério Público descobriu que esta loja de veículos revendia carros, a maioria de luxo, para a organização criminosa formada pelos policiais. Segundo os promotores, o esquema funcionava assim. Os veículos seriam dados pela quadrilha de roubo de carga para pagar propina aos policiais civis. Depois que o dinheiro do crime era lavado, ele era movimentado por comparsas numa papelaria da cidade. A partir do momento em que o dinheiro era revertido em bens listos, ou seja, carros na padoque, a padoque movimentava esse dinheiro e distribuía para as papelarias. Fausto Skaff, um dos investigados, está foragido desde o ano passado, quando a Polícia Federal iniciou a operação catira para prender os integrantes da quadrilha de roubo de cargas. Fauzi é suspeito de ser o chefão da organização e teria, segundo as investigações de agora, envolvimento direto com a loja de veículos, alvo do trabalho de hoje. Fauzi, então, é apontado como líder dessa organização criminosa e transacionou inúmeros veículos, e tanto ele como a esposa, nessa loja padoque, o que indicava que ele usava a loja e a compra e venda de veículos para lavar o dinheiro, ou seja, para branquear, para tornar lícito aquele dinheiro que era ilícito porque era proveniente do roubo de carga. Durante as investigações, os promotores descobriram que as pessoas que se apresentavam como donas da loja de veículos emprestavam o nome para os verdadeiros proprietários e que todos tinham um patrimônio de pelo menos 360 vezes maior que o declarado no imposto de renda. Nós requeremos à justiça e foi deferido o sequestro, a indisponibilidade de até 10 milhões de reais envolvendo as pessoas físicas e as pessoas jurídicas. Se perguntarem o porquê desse valor de 10 milhões de reais, é o que foi levantado mediante as informações dos órgãos financeiros, do COAF, e das movimentações dessas empresas e dos proprietários dessas empresas. E devido a isso, nós fizemos esse pedido à justiça e então também foi deferida essa cautelar. Diversos documentos foram apreendidos, além de 70 mil reais em dinheiro, que estavam na casa de um suspeito no setor sul de Uberlândia. Ao todo, a justiça mandou recolher 33 veículos da loja, mas só seis foram encontrados e apreendidos. Os promotores acreditam que o restante já foi vendido, mas todos estão com impedimentos no DETRAN e deverão ser apreendidos nos próximos dias. Indícios fortíssimos de sonegação fiscal, especialmente em relação à disparidade de renda e patrimônio, ou seja, a renda não declarada, que não está sendo objeto do recolhimento de impostos. E quando há esse crime antecedente e há a lavagem, ou seja, a transformação desse dinheiro em dinheiro ilícito, sendo transformado em dinheiro lícito, o que a lei determina? A lei determina que o juiz ordene a busca e a apreensão de todos esses objetos de propriedade dessas pessoas e se inverte o ônus da prova. Não é mais o Ministério Público que tem que comprovar que esses objetos foram adquiridos com recursos lícitos, mas sim os investigados, com base na lei de lavar de dinheiro, tem que entrar com uma ação que se chama embargos de terceiro e comprovar dentro dessa ação que esses objetos foram adquiridos com recursos lícitos. Obrigado.